Reality shows mais bizarros que já existiram Reality show é entretenimento e faz parte da cultura da nossa sociedade E por si só já é um conceito meio bizarro, né? Mas esqueça o Big Brother, Casamento às Cegas e até o Largados e Pelados E se prepare para mergulhar em muita maluquice com essas ideias doidas que a gente só vê na televisão mesmo E claro, aqui no Mega A atração nua É, pelo jeito a tradição de reality show com gente pelada é forte E esse é um programa de gente pelada e de namoro ao mesmo tempo É um reality show britânico onde os participantes escolhem seu par ideal Mas eles aparecem totalmente pelados Funciona assim, uma pessoa, essa daí tá com roupa, né? Escolhe seu par perfeito entre seis pessoas que estão escondidas, peladas, atrás de uma cabine A cada etapa do programa, a cabine sobe um pouco e vai revelando mais sobre a pessoa e seu corpo E quando o participante escolhe seu pretendente, ele é que fica pelado agora E as pessoas vão para um encontro em um local público, vestidos, ainda bem Programa pra toda a família, com certeza, olha só Eu quero um rosto famoso Esse era um reality show americano que teve duas temporadas lá por 2004 e 2005 A premissa é bem simples, mas bem problemática Os participantes se inscreviam para fazer cirurgias plásticas Para ficarem com o rosto parecido com o de uma celebridade Pois é, as pessoas escolhiam uma celebridade para serem parecidas Como Brad Pitt, Britney Spears, Jennifer Lopes e Rick Martin E aí o programa tratava de arranjar tudo o que fosse preciso para realizar esse sonho Teve até um caso em que a atriz e apresentadora Drew Barrymore Ficou sabendo que uma moça de 23 anos ia escolher ficar parecida com ela no programa Mas a atriz convenceu a jovem a não fazer a cirurgia Cada ideia, né? Quem é seu pai? Esse também era um programa americano que foi ao ar lá por 2005 O pessoal lá estava inspirado nessa época, né? Considerado de muito mau gosto e brincando com um assunto sério e delicado de uma pessoa A ideia era assim Uma moça precisava descobrir entre oito homens qual era o seu verdadeiro pai Que entregou ela para adoção quando ela era bebê Os oito homens fingiam que era o pai dela durante o tempo todo E se ela acertasse qual era o verdadeiro pai Ela ganhava o prêmio de 100 mil dólares Mas se um dos pais falsos enganasse a jovem Ele é quem levava o dinheiro para casa A ideia foi tão criticada e mal recebida Que levou milhares de pais adotivos a protestar contra a exibição do programa O reality show foi cancelado logo depois do primeiro episódio Eu quero me casar com o Harry Antes do príncipe Harry se casar com a atriz Meghan Markle Várias norte-americanas toparam participar de um reality show para competir pelo coração dele Parece ótimo, né? Mas na verdade o Harry, no caso, era só um sósia do príncipe E as participantes não sabiam desse pequeno detalhe O programa só durou uma temporada E no fim a ganhadora acabou saindo com o Harry da Shopee Mesmo sabendo que ele não era o príncipe de verdade Pelo menos nesse teve um final feliz, né? A interceptação Ok, vamos para a Rússia Para as coisas ficarem ainda mais doidas Nesse reality show que foi transmitido entre 1997 e 1998 O participante precisava roubar um carro Que na verdade era o carro oferecido pelo programa E se ele conseguisse fugir da polícia pelas ruas de Moscou por 35 minutos Ele levava o carro para casa E para deixar as coisas ainda mais interessantes Os policiais do reality show não eram atores A polícia russa realmente participou do programa O programa era um sucesso E era assistido por cerca de 60 milhões de pessoas A ideia por trás era diminuir as ocorrências de roubo de carros em Moscou Ah, tá bom A Batalha dos Penitentes Esse programa turco foi tão polêmico Que mais ainda do que o Quem é o seu pai Que foi cancelado após o primeiro episódio Esse daí não conseguiu nem ir para o ar Ele teve um episódio gravado E a ideia era o seguinte Um rabino judeu Um monge budista Um padre ortodoxo E um sacerdote muçulmano Competiam em uma espécie de devóice da religião Os religiosos competiam pelas almas De 10 participantes ateus Quem convertesse mais almas ganhava o jogo A ideia é bem interessante Mas não agradou nem um pouco Você assistiria um reality show assim? Conta aqui pra gente nos comentários E não se esqueça de se inscrever aqui no Mega Para mais vídeos e animações todas as semanas Com as maiores e mais curiosas curiosidades do mundo todo Até a próxima Ativa o sininho, hein? Por favor E nos vemos por aqui